Oi, pessoal, tudo bem? Ó, o vídeo de hoje, eu resolvi fazer aqui um teste com algumas colas que eu tenho aqui em casa, no crochê. Porque muitas pessoas me perguntam como que eu colo, qual a cola que eu uso, se eu costuro, enfim. Aí, eu resolvi fazer o teste com algumas colas que eu tenho aqui. Olha só, a pega mil, eu usei. Eu escrevi aqui pra falar pra vocês na sequência, tá? Porque eu já colei, aliás, eu não mostrei aqui colando, porque o meu filho, ele é pequeno, né? É um bebê ainda, e eu não uso cola, desde que ele nasceu, eu não uso cola dentro de casa. Porque eu tenho medo, né? De fazer mal o cheiro, e essas colas são muito fortes. Então, eu colei lá fora, por isso que eu não gravei pra vocês, tá bom? Mas, acredito que não tenha necessidade. Porque aqui, o que importa é a gente saber qual a cola que funciona melhor. Entre essas que eu usei, tá? Porque são várias e várias colas. Então, na sequência aqui, ó, usei a pega mil, seis mil. Usei pega mil, universal. Usei a de silicone. Essa daqui eu uso muito em laços também. Usei a Tecbond 3, mas qualquer numeração da Tecbond é boa também, tá? Outra coisa, não é propaganda de cola, tá? Não tô fazendo propaganda pra nenhuma marca. É só testando pra gente ver aqui qual cola é melhor pro nosso trabalho. E, olha só, o fio de seda. Essa linha aqui, pra quem não sabe, ela é melhor do que muitas colas por aí. E essa daqui, sim, eu vou mostrar aqui no vídeo como que a gente usa essa. Porque as colas normais, obviamente, você sabe colar as suas coisas, né? Mas essa daqui, a gente usa com isqueiro. Então, pra quem não sabe e quiser saber, eu vou mostrar logo em seguida como que a gente usa ela. Beleza? Então, eu usei aqui, ó, cinco. Cinco colas. Eu usei tanto no barbante, quanto no tecido. Nesse tecido aqui, ó, que é, ele é bem próximo do tecido de pano de prato. Porque eu faço aplicações nos panos de prato. Então, resolvi usar nele também. E agora, a gente vai ver se funciona mesmo. Na sequência, tá? Tá aqui na sequência. É, a florzinha, todas são iguais. Elas são com a linha de algodão mais usada, né? Que a gente usa mais pra fazer os apliques. Então, todas essas linhas, ó, mesmo a cor sendo diferente, mas a linha é a mesma, de algodão. Certo? Então, vamos testar. Aqui, por isso que eu marquei aqui no caderno, pra agora eu saber a sequência que eu usei. Pra falar pra vocês. Essa daqui é a pega mil, seis mil. Deixa eu tirar essa daqui. Vamos ver se ela presta. Não presta. Pra colar o crochê, não. Tá? E outra coisa. É... Eu deixei secando mais de seis horas, tá? Porque a de silicone, ela é... Ela demora a secar. Então, eu deixei seis horas secando. Então, a pega mil, a gente já viu que não funciona, né? Mas eu tenho a pega mil, porque eu uso em laços. Mas aí, é outro detalhe. Pega mil universal. Também não. A de silicone. A de silicone, vou explicar um detalhe pra vocês, ó. Você tá vendo que ela descola, mas é com dificuldade. Então, quando eu vou fazer um aplique no tapete, eu uso a cola de silicone pra fixar lá no meu tapete. Mas, depois, eu venho com agulha e costuro. Dou alguns pontos. Porque se a cola de silicone soltar, os pontinhos tá lá e a flor não desgruda, certo? Então, eu uso, sim, a de silicone. Agora, a tec bond. A tec bond é essa. Ó. Eu coloquei aqui tec bond, mas eu colei... É... Ao contrário. Eu colei primeiro a linha de seda. E como que eu sei que é a linha de seda? Ó. Porque ela tá aqui. Tá vendo, ó? Então, não achem que eu me confundi. Eu coloquei aqui, ó. Depois da de silicone e tec bond. Mas, aqui, eu colei ao inverso. Aqui é a tec bond. Essa, tá? Vamos ver. Descolou também. A tec bond. Mas, tem um detalhe. A tec bond, ela é como se fosse, pra mim, como se fosse a de silicone. Eu também uso a tec bond. Colo lá minhas flores. E depois, eu venho com a agulha e dou alguns pontos. Costuro. Dando sempre alguns pontos. Certo? É uma coisa que não é vantajoso na tec bond. Porque ela endurece o crochê. Tá? Ela fica dura. Isso vocês vão ver mais detalhado aqui, ó. No paninho. No... No tecido mesmo, sem ser o tapete. Mas, mesmo sendo no tapete, ela endurece. Tá bom? Mas, que nem eu falei, às vezes eu uso, aí colo e dou uns pontinhos lá no crochê. Essa daqui é o fio de seda. Esse aqui. Depois que eu aprendi a usar esse aqui, dificilmente eu usar cola. Porque essa daqui, sim, ela não se solta. Se você colar errado, a sua flor, o seu aplique, você pode fazer outro tapete. Porque ela não descola. Ó. Não descola e eu tô puxando bem. Tá vendo? Não descola mesmo. Então, você pode colar à vontade. Ela não passa pro outro lado. Fica bem discreto e não descola. Beleza? Então, entre essas colas que eu mostrei pra vocês, no barbante, no barbante, a melhor opção é o fio de seda. Prontíssimo. Agora, vamos aqui. Aqui, tá na sequência também. Tá? Deixa eu ver se aqui é o fio de mar... É, esse aqui eu não colei... É... Não pulei sequência. É bem na sequência mesmo. Pega mil. Seis mil, né? Ó. Não funciona. Tá presinho aqui, mas sai. Tá vendo? E sem contar que endurece o tecido. Ó. Passa pro outro lado, porque ela é muito líquida. Tec bond universal. Também não... Pra mim, não funciona. Não manchou o tecido, né? Mas descolou. Agora, a de silicone. A de silicone, no tecido, ela pega mais. Ela fica mais forte. Ó. Descola. Mas é mais forte. Ela segura bem. E aí, se eu for usar uma de silicone num pano de prato, é a mesma coisa. Eu coloco lá pra firmar o meu trabalho. E dou alguns pontos. Mas, não recomendo muito. Por quê? Ela endurece o tecido. Ó. Endurece e passa pro outro lado. Aqui não dá pra ver direito, mas ela passa. Então, ela mancha. Tá vendo? A manchinha dela. Manchou. E a tec bond, ó. Como aqui já tá mostrando. Essa é a tec bond. Ela mancha também. Tá vendo? Manchou. Então, pra um pano de prato, a tec bond não serve também. Ó. Endureceu o tecido e manchou. Aqui, a linha de seda. Essa linha de seda... Epa. Quase derrubei aqui tudo. A linha de seda, na minha opinião, é a melhor. Aqui é porque eu colei de qualquer jeito, né? Não colei o trabalho todo. Mas, se essa flor fosse realmente pra ficar aqui bem firme, eu teria colado bem bonitinha, bem certinho. E ela não descola mais. Se você errar, colar errado, você não tira mais. Tá vendo? Ó. Então, tanto pra um, quanto pro outro, tanto pro tecido, quanto pro barbante, o fio de malha é o melhor, na minha opinião. Aí, tem outras colas, como por exemplo, a cola pano. Cola pano é muito boa. Mas, eu, quando eu não uso o fio de malha, eu sempre costuro. Porque, eu tenho medo de quando a pessoa colocar na maca, ou lavar na mão mesmo, descole, né? E aí, eu não... Quem é que quer, né? Nossos clientes ficarem reclamando aí que o negócio descolou. Então, sempre que eu uso uma cola, eu costuro. Agora, com o fio de seda, não tem necessidade de você costurar, porque ela segura muito. Essa daqui, como não tem cheiro forte, nem nada, eu vou mostrar pra vocês como que usa. Se você ainda não sabe. Ó. Dá umas dobrinhas aqui, ó. Na sua linha. Pra ela ficar assim, grossinha. Pega o seu isqueiro. Eu vou usar isso aqui mesmo. Ó. Essa aqui. Pega o seu isqueiro, ó. Coloca a sua florzinha lá onde você vai colocar. E esquenta aqui essa linha. Aí, você tem que ir rápido, porque senão ela gruda e fica presa lá. Vou já mostrar pra vocês como é que isso acontece. Ó. Aqui já colou. Aí, você esquenta de novo e vai lá, ó. E puxa. E segura. Tá? Pra ela ficar, ó, coladinha. E não precisa esperar secar, porque ela colocou, já colou. Eu vejo nos grupos de Facebook, as pessoas perguntando, né? Como que usa? Como que faz? É assim. Quando você vai colar muita coisa, você pega uma vela, deixa a velinha ali acesa e vai só esquentando e colando as suas coisas, tá? E aí, você pega uma velinha ali acesa e vai só esquentando 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 e vai só esquentando.